Oi pai, cheguei da escola Oi, mas peraí, de novo com esse tênis? Esse tênis é de sair, não de ir pra escola Eu esqueci meus outros tênis, na casa da minha avó Vou aproveitar que eu tô indo pro centro, vou comprar outro tênis pra você Nossa, que legal, outro Jordan Não, vou comprar um conga, um bamba, um quixute Oxi, conga, bamba, isso lá é nome de tênis?